Corra, 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 ei! Vem, 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 vem! Alçar o velho, deslaborar, alçar o velho, nos comprar do velho mundo Do senhor, do Rio, para, as marabelas, nos pesares, as marabelas Esparra o velho mundo, vem, queira, dilatar O vento se leva, o vento se morre, o vento se morre, a dor se morre, a dor se abrir, porque virá A perna mais a razão que sim, é esse anel com o lar, amor Terravisa Acertar, rindo estúpida laranja Treinar, estúpida paz A falta do braço de abrilho De joelho e palo de rio Se a perda é a de pensão Com saudade de luz de monteiro O mundo se leva ao meio da pia A luz do som ao meio da pia O grande amigo que virá Na terra das águas de sítia Esse abenço de um futebol abregador Por que que eu canto essa música? Porque eu quero pedir um favor de vocês Qual é o favor que eu quero pedir de vocês? Que vocês façam nos Facebook de vocês Em qualquer, qualquer mídia social que vocês tenham A hashtag coreografia fácil Tem coreografia que nem o carril de Jesus consegue dançar Beleza? E eu quero que as pessoas que façam as coreografias Façam pra vocês dançarem Tá bom? Porque essa é a coreografia Eu sou o gordinho Eu não danço pene Eu consigo dançar Não esqueçam Não esqueçam Batam uma foto do palco de qualquer artista Marquem o boi de vocês Coloquem a hashtag Façam coreografias fáceis Ou hashtag coreografia fácil Hashtag eu quero dançar Hashtag eu preciso dançar Hashtag eu amo doido E quero dançar Tá combinado? Posso tocar pra vocês? Que beleza Pra vocês verem como é fácil Quer ver? Vai Porra, sou dançarino Eu vou parar de cantar A mamãe vai dançar nessa foto Morra o danço pra caralho Morra o danço pra caralho Morra o danço pra caralho Morra o dança pra caralho E a gola! E a gola! Morra o danço pra caralho E a gola! Aqui! Vai! Aqui! Vai! Aqui! E aí! E aí!